Fala galera linda do meu canal, tudo bem com vocês? Olha só onde eu tô aqui hoje, hoje eu estou aqui na Bambuí, a rua que eu nasci né, aqui há 40 anos atrás, eu fui criado aqui e vou começar hoje o vídeo a partir daqui, se você ainda não assistiu nossos últimos vídeos, nós gravamos aqui na rua Porto Novo, eu mostrei ali o início da rua Porto Novo, se você ainda não viu, clica aí no link da playlist, aqui na descrição abaixo do vídeo, eu falei das casas dos moradores aí do Marquinho, da Elbia, da Selma, do Major, falei da Massif também, vocês estão vendo agora alguns anúncios aí também da Massif, na época os números de telefone com seis números apenas né, o anúncio aí da época da Massif, a Unid jogou muita bola, a gente criou aí um campinho, construímos um campinho, vamos buscar aí os eucaliptos lá no bosque, nós não, era criança aí dos adultos aí né, o Oswaldo e galera toda aí, vocês estão vendo agora também uma foto aí do Juventus de Torino, só que esse Juventus na verdade é a Bambuí do Meio né, é o time da Bambuí do Meio, tá aí o Gaia, o Marcos Medic, o Emerson Jopa, o Leandro, o Leandro Buti né, da Mancha Azul, foi por muito tempo da Mancha Azul, torcida do São José, abaixo aí o Juninho, o Xandinho, o Neto, o Júnior Pompo, o Renatinho Júnior também, e agora eu vou mostrar pra vocês uma foto da Bambuí Futebol Clube, vocês estão vendo aí o Emerson, o Emerson de novo aí no outro time agora né, o Cássio, não o Gaia, tá o Gaia aí de goleiro, o Cássio, o Cássio Rimen que morava aqui na rua da esquina bem em frente a Massif mesmo, o Flavinho, só que esse campo aí não é o da Massif não tá, tô mostrando a foto só pra vocês verem aí a respeito da Bambuí, o Flavinho que era nosso vizinho, o Marcinho, meu irmão, o Giovanni que morava em frente de casa, o Alexandre Santarém, o Anderson que chamava dele de menor né, o Cris e o Júnior aí, o Biro, o Alfredo Júnior né, e tem também a foto do Frango Tonho, quem se lembra do time do Frango Tonho, eu sempre fui lá no Estúdio Rack, eu era molecão, criação, ia acompanhando o meu irmão lá no Estúdio Rack, essa foto acho que é no Estúdio Rack mesmo, goleirão e o Jean né, que infelizmente não está entre nós aí há muito tempo, Magui, grande Magui, tô aqui na frente da casa dele, vou mostrar pra vocês já já como é que ficou a casa dele hoje, Pedrão, Pedrão, o chileno, Giovanni, Duda, Ratão, o Whindersson Nunes, olha esse Whindersson Nunes aí ó, Whindersson Nunes, o Patterson e o Christian, não lembro o nome do outro ali de cima, e tem, tinha muitos campinhos aqui no São José dos Campos, na pracinha do Meirelles, jogava na quadra, lá na cidade de Jardim, no centro comunitário, centro comunitário é essa foto que vocês estão vendo agora, a gente já mostrou em outros vídeos aí do meu sotelão, se você perdeu, é só clicar na playlist, aí tem mais oito vídeos pra trás aí tá, tinha também o Irineu né, daqui a pouquinho a gente vai passar lá, acho que vou passar lá, onde a gente não podia falar palavrão né, tinha um tobogã lá de, a gente escorregava lá e fazia o escorregador quando chovia, no meio do mato lá da terra lá, e a gente jogava na chuva né, podia, fazia golzinho na rua também com pedra, e jogava na pedra na rua, quer dizer, jogava até de noite, até escurecer, até a mãe chamar a gente pra gente poder ir embora né, então é isso aí galera, agora eu tô aqui na esquina, aqui é a esquina do Bambuí, essa casa que vocês estão vendo hoje aqui ó, tá vendo escrito Chiba, aqui foi a casa do Magui né, em falar de futebol, a gente não tem como não lembrar dele, ele sempre foi o árbitro nosso, Magnólio, inclusive meu pai colocou o apelido nele de, de Jaldet né, o nome dele é Jaldet, colocou o nome dele de Magnólio, o apelido dele de Magnólio, que na época tinha o Magnólio que falava bem grosso, e ele, ele tinha essa voz aí, ele até escreveu isso lá no Facebook, falando que foi o meu pai que colocou esse apelido nele, Grande Magui, o Magui que tinha um sobrinho dele chamado Tiaguinho, tinha um cachorro dele também, o Rex, lembra do Rex? E a calçada aqui onde a gente tá mostrando agora, aqui era tudo de terra né, jogava biroca aqui né, jogava bolinha de gude aqui, não sei como que, cada um chama de um lugar, de um nome né, caçapa, a gente jogava as ganhas, jogava a peguinha que era um contra um, valendo o bulicão, as brincas, e por trás dessa casa aqui tinha a casa do Benedito, que morava ali na esquina ali né, que era a grande benzedeira aí até hoje, sinto o cheiro de arruda dela, que era muito legal, e quando ela morreu eu fiz até uma homenagem pra ela no meu Face, na rádio, mãe aí da Luísa, e do, mãe da Luísa que morava aqui, deixa eu mostrar as casas pra vocês, muito legal gente, vou fazer esse vídeo aqui de manhãzinha, que não tem muita gente, dá pra fazer um vídeo legal, aqui vocês estão vendo agora, a casa aí da Luísa e do Vanderlei né, tem aquela praça em frente à tentação lá, virou o nome dele né, Vanderlei Freire, e aqui eu hospedava né, o Jerônimo Mendonça, até escrevi o livro do Gigante Deitado aí, que também trabalhou, morou né, a Vanderlei onde escreveu também, tenho dois livros dela até hoje, ela até fez um prézinho aqui, quem lembra, tinha festas juninas, vocês estão vendo nesse momento uma foto aí das festas juninas, as fotos, tem muita foto na casa do meu pai, daquele, da Nana, do pessoal todo aí fazendo as festas, e tinha aula de datilografia lá em cima, quem se lembra que a gente fazia hein, colocava fita crepe no teclado pra poder fazer a aula, olha a rua como é que tá, que legal gente, olha que modernidade, tem um prédio lá na esquina lá, tinha aí também a galera toda nessas festas, o Junior Paraguaçu, tinha a Luciana, a Patrícia, filha da Leonor, que é a primeira moradora da rua, vamos ir aqui gente, continuando meu grande amigo Marcondes, o Marquinho, o que começou aí a gente, na era do videogame, o primeiro videogame que a gente jogou foi aqui na casa dele, o Odissei, a gente jogava o Odissei aqui, tem a sua irmã Juliana, o Caminho de Itaquiu, a Ana, a tia Sandra, quem se lembra, a gente vazia e batia bafo de figurinha aqui na casa dele, os Jogos da Copa a gente assistia aqui, tinha um cachorro Pantor, a gente colhia a mora aqui dentro, a casa dele era lá no fundo, e atravessando a rua galera, a casa do Gabi e da Paulinha, quem se lembra, até postei uns vídeos aí esses dias atrás, esses dias não, esses anos atrás, uma festa junina que tinha na casa dele, a gente soltava balão aqui na porta, era muito legal gente, as festas dele aqui eram tops, os pais dele, o Jorge e a Lídia, e os filhos eram o Gabi e a Paulinha, o Gabi deve estar assistindo aí com a gente, a Paulinha também, festas juninas memoráveis aqui, subíamos o balão né, brincavamos de comandos em ação aqui dentro também, os games, lançamentos da época era tudo aqui, que a gente via né, ele tinha os videogames os mais tops da época, e o meu primeiro contato com uma câmera filmadora Sharp foi aqui, e um PC também, o CPU também, foi aqui que eu aprendi a mexer em computador, vamos dizer assim, a gente brincava e jogava videogame pelo computador dele, ao lado aqui era a casa da Cynthia, quem se lembra, a filha da Doris, que se mudaram depois para Caraguá, depois veio aqui, veio a Carol, a Carol que era filha do grande Dr. Roberto Fregoni, que tem até o seu nome numa rua lá no Santa Júlia, no Santa Luzia, e ele foi pai do Joey também né, o Jonathan, que hoje mora em Notting Hill na Inglaterra, e que são os irmãos aí que se tornaram os cidadãos do mundo, meus amigos internacionais né, que moravam nessa casa aqui ó, o Neto, Neto tá assistindo, Neto, um grande abraço para você, hoje está em Nottinghampton né, também na Inglaterra, o Gustavo, que é irmão dele, que tá em Amsterdã, nos Países Baixos, moravam também lá em Jambeiro, e morava aqui também com seus avós, o seu Armando e a dona Benedita, que pra mim ele foi um herói né, que ele participou da Segunda Guerra Mundial, veio da Itália, em 2001 pensei até em escrever um livro sobre ele, mas acabei começando e parei, vamos lá para a esquina lá, lá na esquina essa casa aí grandona, é a casa do Fregoni, da Vera, do Filipinho, Filipinho que virou Filipão né, foi crescendo, passou até o meu tamanho, antes deles aqui morou o Cássio, Cássio Rimen, vocês estão vendo agora uma foto dele aí, numa festa lá na minha casa, minha casa quando era de BNH ainda, grande Cássio, seu irmão Kleber, o Kleber era da minha geração né, o meu irmão era da geração do Cássio, e aqui quando ficou abandonado gente, nossa a gente ficava aí dentro, era muito legal, a gente ficava brincando aqui dentro, aqui do lado dessa casa aqui, eu vou virar aqui, vou mostrar para vocês, morou o Joinha, o Joinha foi aí, vamos dizer assim, hoje é a Rita e o Renato Fregoni que moram lá né, mais um da família Fregoni, e o Joinha foi aí, vamos brincar assim, o primeiro Vida Louca que eu conheci na minha vida, não sei se alguém se lembra aí da época do Pichote, tinha um filme chamado Pichote, falávamos, antes falava antes Trombadinha né, chamava os caras de Trombadinha né, ele foi o primeiro Trombadinha que eu conheci aí, e aqui esse prédio bonito aqui ó, é o prédio aí do Porto do Sol, Porto do Sol aí, primeira namoradinha minha morou aí, ela tinha 10 anos, eu também, a Amanda e o Rafael que moravam no 35 ainda, lembro ó, o Rodrigo, a Carol e a Dani moravam no 37, tinha o Fabiano e a Carol também, o Jefferson, o Tarcísio, o João Paulo, e a janela gente do prédio que era virado para a Massif, aqui era a Massif né, era virado para a Massif, e a gente pulava o muro aí para poder jogar bola, e de lá da janela do quarto dela, dava para a gente ver também a Massif, dá para ver o jogo também, aqui morou meu grande amigo, o Cadu, infelizmente hoje aí, ele está morando na rua né, a gente sempre se vê, eles sempre conversam com o outro, aqui olha só como ficou o terrenão, olha só galera, aqui também o Rafael e a Sabrina né, grandes amigos nossos, e aqui gente tem grandes memórias nessa casa aqui da esquina, meus grandes amigos aí, o Guita né, chamado Wagner, o Eduardo, o Fernandinho, o Fernandinho ainda está assistindo agora aí, a gente jogou muito videogame aqui, e olha a Barra Velha aí que legal, olha como é que está a Barra Velha aí, a Barra Velha é da galera boa aí também gente fina, o João Luiz e a Sandra né, moravam ali na frente, não vai dar para mim ficar entrando aqui, a Patrícia também é irmã dele, muita gente boa aqui gente, a vó do Rodrigo morava aqui, a gente vinha brincar aqui também, Renato, Rafael, Ricardo, tinha o Grilo e o Geraldinho, o Zinho lá na frente lá, o Buiu, o Fernando, os irmãos Onish né, o André, o Fernando, o Cris, tem lá na frente também, não vai dar nem para dar zoom, tinha o Nelly lá na frente, o Kid, do lado esquerdo ali tinha o Michirica, desculpa se eu estiver esquecendo de alguém aí gente, aí está aqui a Barra Velha, o William, era um pouquinho para cá também, tinha o Dani, o Kleber lá na esquina, lá do outro lado lá, muita gente né, e aqui a casa do Fernandinho aí, do Guita, que eu brinquei muito com eles, o irmão dele não brinquei muito, mas a gente vinha aqui, aqui foi o meu primeiro contato aí com o Mario Bros, vamos dizer assim, eles gostavam muito do Mario Bros, aquela casa que vocês estão vendo lá atrás lá, era do Bruno e Mario, eram os gêmeos, também era assim, um aqui tinha o Nintendinho e o outro tinha o... o outro tinha o Phantom System, agora lembrei do nome, Phantom System, a gente brincou muito aqui nesse quintal aqui gente, nossa que legal, que saudade dessa casa aqui, e o seu Nelson e a Anja, até hoje eu vejo eles na rua, a gente se cumprimenta, e aqui, nessa casa aqui do Bruno e Mario, que era muito legal, aqui tinha uma rádio, o pai dele se comunicava com o mundo, o pai dele era de origem alemã, ele era muito inteligente, conversava com o mundo pelo rádio, também foi o primeiro contato que a gente teve assim, com esse tipo de negócios, tipo como se fosse um rádio amador. Aqui as irmãs aquarela, nós falavam né, tinha uma loja muito grande de aquarela, de artesanato ali atrás, na Andrômeda, e a gente, aqui tem a Sara e as irmãzelas, e moram até hoje aqui também. Aqui na esquina, casa dos irmãos, daqui a pouquinho eu converso com vocês, que eu vou mostrar lá embaixo primeiro, ó. Daqui de cima, gente, a gente conseguia ver lá do outro lado, a Vila São Bento, tá vendo? A gente vinha aqui, olhava a Vila São Bento de lá, e quando a gente tava lá em cima, lá na rua de casa, olhando pra direita, onde tá aquele prédio, dá pra ver a serra, porque lá a gente ficava dando uns gritos, porque o Amacife dava um eco, era muito grande lá, dava um eco, né? Aí a casa dos irmãos, daqui a pouco eu falo o nome pra vocês. Aqui, Monte Tabor, a gente chamava de Irineu, não jogava bola aí dentro, era muito legal, galera, não podia ficar falando palavrão. Ali o prédio do Anabella, Anabella também morou muitos amigos nossos. Lá embaixo, lá, Patrícia Santana, hoje o prédio. Ali embaixo tinha um lugar chamado Leboliche, e a gente desceu com a bicicleta aqui, eu, o Marquinho, a galerinha descemos e batemos, e o Marquinho caiu com a bicicleta lá embaixo. Foi assim que eu conheci. Meu grande amigo Edson, lá na rua, Patrícia Santana, morava lá, o Sadraque, que fazia uns sorvetes deliciosos, o Ricardinho, o Ronaldo, a Rosângela. A Rosângela até fez uma homenagem pra ela, que infelizmente ela morreu pelo vírus aí, que causou a morte dela aí, né? E tinha a galera toda que morava lá. Aqui no Anabella, a gente esqueci de falar os nomes, tinha a Aurélia, tinha o Luiz Henrique, que estudou comigo, o Dário, o Hugo e o Sibeli, que já falei deles também, eles moraram lá na frente do Meirelles. A Helene e a Natália, né? Filha da grande Helenito. O Claudinho, que foi pra França. E ali embaixo, do lado desse grande depósito aí, lá embaixo, morou também a Francine. Ficamos muito tempo também conversando, eles estudavam com a gente no Meirelles. Era muito legal, galera. E aqui então, né? A casa que eu falei pra vocês dos irmãos, era bastante irmão, a gente brincava bastante aqui. O Márcio Henrique, o Duda, o André, o Paulinho, o Marco Aurélio, o Tiago, o Filipinho, a galera toda aí. Nessa rua aqui, gente, é muito especial pra mim, a rua Maricá. Ali na frente, tinha também a casa do Pet, do Peterson, que era irmão do Bright. Falei pra vocês de vida louca agora há pouco aí. Tinha também o Geraldinho, irmão do Grilo, né? Era um vida louca também. O Cadu chegou sem vida louca também, né? Ele foi meu amigo e tudo, mas a gente era muito amigo. A gente tinha os gostos em comum por coelhos, a gente chegou a colecionar coelhos. Tinha vários coelhos, porquinhos da Índia. E hoje ele mora na rua, como eu disse pra vocês, é uma tristeza isso. Sempre vejo ele pra rua aí, sempre ajudo ele um pouquinho quando posso. quem puder também, quando vê ele aí. Por mais que ele tenha feito alguma coisa na vida, gente. O pai dele trabalhou na terraço, na imobiliária terraço. E a mãe dele tinha uma brasília. Nossa, tinha bagunçado demais com aquela brasília. Mas era moleque, não era nem de maior, ainda era de menor. E o Cadu teve essa escolha da vida dele, infelizmente, né? Mas hoje ele tá aí de novo, graças a Deus, e bola pra frente. Aqui, gente, foi um monte, é um monte da boa, hoje é uma casa de retiros. Aqui a gente jogava bola aí dentro no campinho, era muito legal, mas bagunçava demais aí. E o Irineu, coitado, ficava doido com a gente lá. Não pode falar palavrão, o que é igreja? Aqui é a rua das igrejas, né? Aqui tem a parte católica, que é a igreja presbiteriana. Lá na frente, um Rosa Cruz, um templo budista. E aqui, galera, ó. Tô gravando que aparece o meu irmão aqui, ó. Parei que conversei com o meu irmão, olha que legal. Meu irmão parou aqui. Essa aqui, gente, é a escolinha que eu estudei o meu prézinho. A escolinha presbiteriana. Eu tô mostrando pra vocês a igreja, mas vocês vão ver daqui a pouquinho aí algumas fotos da época que eu me formei aqui dentro, no prézinho. Foi aqui, bem nessa porta aqui, eu lembro corretamente. Olha quanto tempo que faz, ainda lembro, hein? 1986 aí, a galera que tá vendo as fotos, vai ver as fotos daqui a pouco, vai se lembrar. E a minha sala era ali, ó. Eu lembro que a gente entrava ali, e por dentro da sala tinha acesso a outra sala. Boas lembranças aqui. Foi só um prézinho, mas foi muito bom estudar aqui. Foi uma história. Meu irmão que acabou de passar aqui, olha que interessante, meu irmão que acabou de passar aqui, era ele que me trazia. Ele descia toda a rua ali, ó. Eu entrava aqui na Maricá, me largava aqui. Aí na hora que começava a oração, que a gente fechava o olho, ele saia correndo. Quando eu abri o olho que acabou a oração, meu irmão não tava mais do meu lado, eu ficava chorando. Ixi, eu dei muito trabalho no prézinho. E aqui também foi a igreja, a igreja desses irmãos que eu falei pra você, um dos irmãos internacionais, eu, o Jonathan, o Neto e o Gustavo. A igreja deles aqui. Muito legal. E aqui, gente, vocês vão ver agora as fotos. Vocês estão vendo aí agora as fotos, de tudo aí, da formatura. Tem um pessoal legal aí nas fotos pra vocês poderem ver. Tem o Juninho, tem a Joyce, o Maliba tá aparecendo ali também, o Tiago, da Barra Velha ali, o Rodriguinho, da Rua Ipanema, o João Paulo, tem aí as irmãs do Bala, vocês estão vendo aí, a professora Jane, essa é a minha professora Jane. E aqui, gente, é a Rua dos Templos, né? Tem o Templo Católico lá embaixo, Tem o Templo Asbiteriana, tem o Templo Budista ali na frente, Rosa Cruz ali atrás, lá na Frentona mesmo, lá na frente, lá na esquina lá, tem também uma igreja evangélica. Então, aqui é a Rua das Igrejas. E aqui no Templo Budista, a gente pulava aqui dentro desse muro, era tudo de muro, pra poder fugir dos cachorros. Olha pra você ver que coisa de louco. Nunca vi esse cachorro, falavam que tinha um cachorro aí, e que a gente tinha que sair correndo pra atravessar lá pro outro lado, sair lá no Ipanema, o cachorro não pegar a gente. Nunca vi esse cachorro, mas a gente sempre teve medo, sempre saímos correndo, pro cachorro não pegar a gente. Era aventura nossa, e infantil. E eu não conseguia subir muito o muro, porque o muro era muito grande, muito alto. Olha que bonito aqui, tem um jardinzão bonito aí. Então, esse é o Templo Budista, né? E aqui nessa casona, que vocês estão vendo ali de cima, ali é o dos irmãos, a gente falava aí, os irmãos Chevette, do grande Seu Clébio, os irmãos que, todos eles começavam com a letra R. Tenho certeza que eles estão assistindo, a gente também aí, que tá sempre mandando recado pra mim. E subindo aqui a Rua das Cigarras, aqui teve um dos bares mais badalados, era o mais badalado de São José dos Campos, aqui na esquina, que era o Osoricos Bar. Ali mora o Seu Rico, mora o Seu Rico, o Seu Rico infelizmente faleceu. Aqui foi muito badalado nos anos aí, de 91, 92, 93. O bar mais badalado aí de São José. O André, o Ratão, tomava conta aí, o irmão dele, o Aroldo, tem as irmãs também. E aqui era muito legal, gente. A gente curtiu muito aqui, eu era meio molecão ainda, mas a gente lembra, 91, 92, 93. A casa do Kleber lá na esquina. Aqui na esquina morou o Raladão, não sei se alguém lembra aí. Tá aí, galera, o bar, era aqui o bar. Hoje é o restaurante do André, né? E aqui a Barra Velha, de grandes, né? O Raladão que eu falei aqui na esquina. Lá pra frente, lá tinha, ali na frente, o Alex e o Redinho. Tinha também, tinha lá, mais ali na frente, o Maza, tinha a Cris, a Dani do Bolo, André e Roberta, o Fred, o Carlos Renato, do lado direito ali, o Fabrício, o irmão saudoso dele, falando do irmão dele, a gente lembra do Douglas também, que morou lá na esquina, ao lado da Dani. Irmão da Dani, a saudosa também, Sandrinha, irmã do Juninho Norte, com a casa da Arara. A gente parava lá e ficava vendo aquela Arara. Eu voltando da escola, parava lá só pra poder ficar vendo a Arara. Daqui também, a gente também tem acesso, você via, ainda vê, a Vila São Beto. a gente subia no telhado pra ficar vendo os aviões decolarem. Olha só pra você ver como é que era aqui na nossa infância. Hoje tá cheio de prédio em volta, cheio de coisa, acaba nem conseguindo mais ver mais nada. Ali na esquina ali, morava o Seu Manuel, tem uma grande lembrança dele. A saída da casa dele dava aqui, aqui tinha a serraleria dele, mexia com madeira, com ferro. E tem uma foto, até vocês vão ver agora aí, tem uma foto do que aparece, mostra os filhos do Seu Zé e da Anitta. Vocês vão ver uma sequência de fotos agora, do Silvinho e do Ronaldinho, filhos do Seu Zé e da Anitta. São várias fotos aí que tem deles, muito legais, onde mostra a bambuí aqui, de terra ainda. E aqui onde é essa creche aqui, era a grande caixa d'água. E eu vou mostrar pra vocês agora uma sequência de fotos, onde dá pra vocês ver bastante coisa, gente, sobre essa época aqui. Aqui que foi o grande bar do Oswaldo, também foi muito tempo aí o mercadinho bambuí, da dona Cida, dona Cida que mora lá na frente, ela já vai ser outro vídeo, lá na frente, a casa da Cidinha. Hoje aí a gente chama ela de Cidinha, da Bengala, mas é a Cidinha, né? Pra mim vai ser sempre a Cidinha. Aqui eu voltei pra rua bambuí, onde eu sempre morei aí, né? E aqui agora, onde era então o bar do Oswaldo. Mas vocês estão vendo também fotos agora do mini mercado bambuí, né? A Cidinha do Valnei, a variante, o Passatão, né? Ao fundo ali tem uma bike, vocês estão vendo uma bicicleta ali, ó, né? Dá pra ver até a casa do Sr. João também. A gente fazia até corrida de rua com as bicicletas. Aquela criança ali de estar esperando alguém vindo, estar fazendo, sei lá, estar brincando, estar brincando na rua, né? E aqui foi por muito tempo também o bar do Oswaldo, como eu disse. A gente ficava aí jogando fliperama, tem até algumas, vocês estão vendo agora aí um calendário da época do bar do Oswaldo, Tenho também calendários guardados aqui da Atalaia, devem ter mostrado nos vídeos anteriores sobre a bambuí, não mostrei. A carteirinha da satélite CineVide, que eu ia mostrar quando eu fui na Rua Virgem, acabei não mostrando também, tá? E hoje essa... Aqui do lado, nessa casa aqui do lado, mora aí, morou aí a Erika, A Kelly, o Douglas, também foi amigos nossos. Aqui na esquina morou por muito tempo. Hoje mora aqui o Emerson e a Paula, mas na época morou aqui a Dona Diva, Dona Diva Costureira, o filho dela, o André, a galera toda, os irmãos dela, tudo. Aqui quem se lembra da casa do Seu Gilberto, tinha os seus dois filhos, tinha o caminhão dele que ficava aqui na frente, já já vou mostrar pra vocês uma foto em que mostrava o caminhão dele. A gente brincava embaixo do caminhão, brincava em cima, saia tudo sujo, tinha aqui um dálmata que ficava pulando ali naquele muro ali, um lindo dálmata. A gente, nossa, o tempo que tá esfriando, gente, que frio que eu tô sentindo aqui. Aqui do lado, da casa do Seu João Silveira, o pai aí da Joelma, tem até agora, vocês estão vendo uma foto aí das festas que tinha na casa dela. Olha só que interessante essa foto. Dá pra você ver aí que as garrafas eram todas de vidro, né? E essa moça que aparece é a minha irmã, é a Lúcia. É a Lúcia que tá aparecendo aí, ela que, a Joelma, que sempre postou fotos do Meirelles pra gente aí também, né? Aqui ainda mora, então, ainda o Seu João aí, lá no fundo mora ainda a Dona Lourdes. Aqui é a casa do Chiquinho e do Gugu, olha como é que tá aí, antes dela, eles moraram aqui, se mudaram, aí depois veio a Natália e a Janaína, né? Natália Mosca, e depois eles voltaram de novo, o Teco também, o irmão do Chiquinho e do Gugu. Essa casa aqui ficou abandonada por um bom tempo, a gente sempre brincou aí também com ela, né? Nas grandes lembranças aí. Aqui é a casa da Dani, do Sandro e do Gay, né? Ali é o Serginho e Ana, aqui os filhos também estavam com o mesmo nome, Serginho e Ana também, os filhos também tinham o mesmo nome. Tá aí o Murinho até hoje do mesmo jeito, muito legal, família, gente finíssima. Aqui morou o Thaís por muito tempo nessa casa aqui, que é a garagem subterrânea, a gente não tinha visto isso ainda e era uma novidade pra gente e aqui a gente brincou muito. Gente, esse pedacinho também, eu falei do Chiquinho aqui, boas lembranças aqui na casa do Chiquinho, a gente bagunçou demais aqui dentro da casa dele, do Gugu e do Teco. Aqui é o Leonor, casa do Leonor, primeira moradora da rua, aqui morou também, aqui as filhas dela, Patrícia e Luciana, aqui a casa da Yoshiko, quem se lembra da Yoshiko? Yoshiko, grande Yoshiko. E ali, gente, grandes lembranças naquela casa, grandes lembranças, vocês estão vendo agora uma foto aí, parece a criançada aí, olha só pra você ver que legal, gente, a galera toda nessa foto, vou falar pra vocês quem que tá na foto aí, Magui e Tiaguinho, aí o Tiaguinho, sobrinho do Magui, ele segurando ele no colo, tá aí o Serginho e a Ana Paula, os dois irmãos juntos, um com o outro, o Júnior, do lado dele aí, o Marcelo, com o grande boné, que todo mundo tinha, né, o boné do Banco Nacional, que era o boné do Ayrton Senna, do lado dele aí, a Paulinha, hoje psicóloga aí, tá sempre na televisão aí, dando suas apresentações, o Guli aí de boné, o Guli tinha a sua coleção de boné, ao lado dele ali, a Elaine, a Elaine, a irmã da Zan, faltou a Elaine, faltou a Zan na foto aí, vocês estão vendo também, é a Tati, a Tati e a Amanda, inseparáveis, o Anderson e o Thiago também no cantinho aí, o Thiaguinho, Érica, olha a Érica aí, que morava na esquina lá, e a Bárbara, grande Bárbara, que hoje também tá morando fora aí, o Nelsinho tá aí na foto também, olha lá, o Nelsinho tá olhando pra trás, o Nelsinho que hoje mora em São Paulo, chegaram a morar também lá em Moçambique, do lado dele tá aí o Andrei na foto, o Gabi, olha o Gabi aí, o Gabriel, o Douglas, né, que morou na esquina lá também, que foi pro Haiti lá, lutou com as forças de paz, e aí no cantinho, eu e o Juninho na foto, faltou o Marquinho na foto aí, grande foto aí pra vocês poderem ver, né, vou até mostrar onde que foi tirada essa foto, essa foto foi tirada aqui ó, ali naquela grama ali que foi tirada a foto, então aí a casa do Francisco, da Rita, do Marcelo e da Amanda, vou mostrar mais fotos pra vocês, ali a grande casa da Tuta, do Franklin, do Guli e da Tati, jogou muito basquete ali, só não podia cair a bola aqui, onde hoje eu corri, senão a velha sapo ia furar a bola, a velha sapo furava a bola, aqui a grande casa do Nelsinho, da Bárbara, do seu Nelson, da Priscila, da Regina, aqui galera, a casa aí do Alfredo e da Ana, do Anderson, o Andrei e o Alfredo Junior, então a família A, a casa aqui da Dona Celina, da Tânia, da Vera, do Luiz, do Flaviano, da galera toda aí, do seu saudoso cunhado Benê também, Bruno e Camilo, Bruno e Camilo inclusive chegaram morando nessa casa germinada que tá aqui na frente, a casa do Santos aqui hoje também virou, tudo comércio aí, então as casas daqui, do lado de cá hoje, tá sendo vendido pro pessoal do lado da Andrômeda, pessoal comprando as casas até vira oferecer aqui pro meu pai também um tempo atrás. Aqui era a casa do Flavinho, foi por um tempo também a casa aí do cabelo, hoje vai dar pra conversar aqui com a Cholta Latina. Aqui é a casa da grande Marli, Santarém, né, do Alexandre, da André, e os filhos dela que vimos crescer, ali do Tosta Luiz, que era de Esquilívoros aqui, depois ficou lá do lado de casa, já já vou mostrar pra vocês. E agora vocês estão vendo aí grandes fotos aí também, uma outra foto onde tá aparecendo aí o Marcelo, o Diego, o Giovanni, o Tiago, essa arma aí que fazia faísque, barulho, né, ao fundo lá dá pra ver até a casa do Nelsinho, vocês estão vendo lá, dá pra ver também a casa do Santos, dá pra ver a casa do Flavinho, lá onde tá o poste, o poste que ficava bem em frente à casa do Flavinho, e do lado é a minha casa, ali onde tá aquela árvore aí, é a minha casa, dá pra ver a casa do Edvardi, dá pra ver lá no fundo, o muro da Massif, o muro lá que a gente, como eu falei agora há pouco aí, a gente gritava na rua aqui, dava eco lá do outro lado, dava pra ouvir o nosso eco lá na Massif. Agora só a outra foto que vocês estão vendo, gente, é bem, é bem, retratando mesmo aquela época, as crianças a gente brincava, brincava, e daqui a pouco começava a brigar, e os pais a gente vinha separar a gente, tá aí o Marcelo Júnior nessa foto, que tá retratando bem a época, a água esbaldando na rua, e criança brincando, e do nada começa a brigar, lá atrás dá pra ver o portão da casa do Nelsinho aberto, e essa foto do Francisco, que show de bola, ao fundo lá a caixa d'água, tá vendo, as casas de BNH, ó o muro do Serginho lá, como eu disse, o muro baixinho ainda até hoje, tem lá o carro do Agnaldo lá atrás, do Arnaldo, o Arnaldo, o pai do Sandro e da Dani, dá pra ver também o caminhão do Seu Gilberto, que eu comentei agora há pouco, dá pra ver a Kombi lá em frente à casa do Seu João também, muito legal, né gente, e olha essa foto aí do Marcelo, dá pra ver também o caminhão que eu falei pra vocês, tá vendo, era assim a nossa rua, lá era o nosso playground o caminhão dele, e essa foto da Rita, olha que legal também, os carros na calçada, cadê o asfalto, cadê, não tinha, olha os postes, olha o tipo dos postes gente, é esse tipo de lustre, vou mostrar agora pra vocês, olha os lustres mais ou menos assim, tá vendo, e de fundo gente, dá pra sempre ver a caixa d'água, caixa d'água dá pra ver de qualquer lugar, né, a variante na foto, a variante teve história, hein, pra vocês verem que a caixa d'água dá pra ver de qualquer lugar, vou mostrar agora pra vocês uma foto do fundo da minha casa, olha só pra vocês verem, do fundo da minha casa, dá pra ver ainda a caixa d'água, tá vendo, dá pra ver a caixa d'água mesmo do fundo da minha casa, fundo da minha casa que tinha um piscinão grande, de todo mundo vinha lá brincar na piscina, vocês estão vendo agora a foto minha do meu irmão, da minha irmã aí na piscina, a gente sempre bagunçou aí, via a casa inteira, a rua inteira vinha em casa pra nadar nessa piscina aí, e nos aniversários também, sempre teve muita festa de aniversário em casa, minha infância foi muito feliz, gente, a gente sempre tinha festa, desde criancinha, né, com essas fotos que vocês estão vendo agora, a sequência de aniversários do meu irmão, depois meus aniversários, teve também o meu aniversário de nove anos, teve o meu aniversário de dez anos, esses aniversários aí, os temas eram futebol, Fórmula 1, teve também o tema de comandos em ação, né, e a infância minha foi maravilhosa, graças a Deus, não tenho o que reclamar, tive vizinhos maravilhosos, o Carlos e a Sônia, suas filhas, né, a Vanessa, a Dani, a Kaká, lembro com carinho também da Rosana, que, as netas aí do Edivar e da Luzia, hoje eles voltaram a morar com a gente aqui do lado de novo, em frente da nossa casa também, o Ademir, a Heloísa, a Zan e a Helene, que também foram assim, como o Oswaldo e a Dadá, né, foram meus pais, assim, né, a gente sempre viveu na casa deles, em churrasco, vocês estão vendo agora uma foto minha na casa do Oswaldo aí, com o meu cachorro Xuxo, né, a gente vivia ali o dia todo, eles me cuidaram da gente como um filho, eu, meu irmão, minha irmã, o meu cachorro Xuxo, que me acompanhou na minha infância toda, vocês estão vendo outras fotos do Xuxo aí, um pouquinho mais jovem agora, né, ele ficou aí dez anos comigo, esse cachorro, fez parte aqui da rua também o Xuxo, minha infância foi muito feliz, gente, vocês estão vendo agora uma foto da árvore, diferente da minha casa, de 1982, infelizmente o ano passado foi arrancada essa árvore, né, e ali do lado dá até pra ver a casa, porque eu acabei de falar aí do Flavinho e do Cabelo, né, o Flavinho nos anos 80, o Cabelo veio no final dos anos 90 morar aqui também, né, e, meu, é muita coisa, muita história pra se lembrar, né, na casa do Cabelo aí tinha o Flávio e a Cida, né, Cida que infelizmente nos deixou há pouco tempo, e os filhos aí, a Michele, o Leandro, a Elisa, a Ana, o Gu, e o nosso pequeno Evandro, então assim, muita lembrança, gente, pra fazer num vídeo só, né, pra poder comentar tudo aí, e falando pra vocês ainda, sobre aí, o, a perua, né, acabei de ver o meu irmão, agora aí, entregando leite, vocês estão vendo uma foto também da gente, quando ele ainda entregava e eu não, eu era criança ainda, né, eu comecei mais tarde, então o meu irmão, ele, a gente saía de manhã, vimos ele agora aqui passando na rua, e eu fiquei lembrando, né, que aos 16 anos comecei a entregar leite com ele, é, às 5 da manhã a gente já saía, já tava na rua indo buscar leite, ainda tava escuro, e a gente ia sempre feliz pra lá, né, só não era ruim quando a gente acordava atrasado, quando a gente acordava atrasado, ficava igual esse vídeo aí, deixa eu mostrar pra vocês aí, a gente saía correndo com a perua pra poder ir pra copa, olha aí, ó, É, vocês viram aí, ó, a saudade que fica, né gente, tá aqui agora meu irmão arrumando a perua dele, ó, pra entregar leite, saudade, né, 15 anos trabalhando com ele, a gente viveu essa vida toda aí, né, o grande irmão, meu amado irmão, e tá aqui o meu carro agora velho, largado, aqui na porta, vocês tão vendo agora umas fotos aí, dele mais novo, várias fotos dele aí, até aparece o dojo do Diego ali do lado, aparece também aí, o, o, o Santana do Tiaguinho, o Santana azul dele aí também aparece na foto que vocês tão vendo agora, de quando ele era mais novo, né, agora ele tá velho, né, mas é isso que fica, né gente, que fica aí a saudade da gente, que a gente leva pro resto da vida, essa minha vizinhança aqui, vou até mostrar pra vocês agora, aí a casa do Oswaldo, a casa do Ademir aqui, e a lembrança que fica, vou até deixar uma frase agora pra vocês aí no vídeo, ó, é a frase da música, né, do, do Chaves, que infelizmente a gente, leva com a gente, o resto da vida, porque a rua Bambuí pra mim, é igual a Vila do Chaves, todos se conhecem, acontece de tudo, e é muito triste, ter que se despedir disso tudo, né, e ela fala mais ou menos assim, quantas vezes, como agora, a reunião se estendeu, até que chegou a aurora, e nos surpreendeu, as estrelas testemunham, nosso amor e semelhança, boa noite meus amigos, boa noite vizinhança, prometemos despedirmos, sem dizer adeus jamais, pois haveremos de nos reunirmos, muitas vezes mais, boa noite meus amigos, boa noite, vizinhança.